Vamos dar continuidade às nossas aulas, agora falando sobre os objetivos. O objetivo de toda pesquisa, como eu já adiantei para vocês, é responder o problema proposto. Ele deve, portanto, revelar de forma direta e clara como o problema será abordado, não é mais a resposta do problema, mas sim como aquele problema será trabalhado, abordado durante a pesquisa. E aí nós temos dois tipos de objetivos. Objetivo geral e objetivo específico. Os nomes já devem ter ficado claros para você. O objetivo geral é mais abrangente, geral. O objetivo específico traz mais especificidades do que do seu objetivo geral. Então, o objetivo geral indica em termos gerais como o problema será abordado. O objetivo específico explica isso de forma detalhada. O objetivo geral é apresentado apenas uma única vez no seu trabalho, enquanto o objetivo específico vai depender da quantidade de objetivos específicos que você tiver aí no seu trabalho, de acordo com as etapas que você for seguir. Uma forma de escolha, de apresentação do objetivo específico que eu tenho adotado com os alunos, que eu acho que é muito simples e fácil de você apresentar e os professores têm gostado, é entender o objetivo específico como as etapas que você tem que cumprir para poder atingir seu objetivo geral. Então, olha só como eu escrevi isso. Objetivos específicos, como são apresentados em forma de etapas a serem cumpridas para responder o problema, são desenvolvidos em maior quantidade. Então, pense nos objetivos específicos como um conjunto de etapas sequenciais, hierarquizadas, uma, duas, três, ou primeira, segunda, terceira, quarta etapa, conforme a sua necessidade. Essa necessidade está relacionada à forma com a qual você irá organizar a redação do seu trabalho. Então, olha, qual a metodologia adotada? Para seu uso, quais são os passos necessários? Os dados que você vai utilizar, onde você vai obter esses dados, se é um questionário, se não é, se são dados secundários, vai precisar realizar entrevista, se precisa ir atrás de algum documento, por exemplo, na prefeitura, num arquivo municipal, na secretaria de alguma instituição, enfim, análise de dados. Todas essas etapas você vai ter que colocar no seu trabalho. Cuidado com os verbos, todo objetivo vai sempre iniciar com o verbo, ele sempre tem que conter ali um verbo, tá? Então, a cada objetivo ele contém somente um. Esse verbo deve ser claro e preciso, de modo a não possibilitar muitas interpretações para o mesmo objetivo. Verbos recomendados, indicar, verificar, descrever, comparar e avaliar, e vocês vão encontrar outros aí na internet. E os não recomendados, pesquisar, entender, conhecer e caracterizar. Pensa de forma lógica, por que eu não devo usar o verbo pesquisar? Porque seu trabalho já é uma pesquisa, então para que você vai dizer, você vai pesquisar uma coisa que você já está pesquisando, né? Entender. O mínimo que você vai ter que fazer é entender alguma coisa antes de escrever, então você vai ter que entender o seu trabalho, entender seu assunto, seu tema, seu problema. Conhecer, idem. Se você não conhece o seu objeto, você não vai iniciar de forma alguma a escrever sobre ele. Caracterizar. Uma das sessões do seu trabalho é dedicada à caracterização do seu objeto e do seu trabalho. Então, você não precisa usar esse termo, é óbvio que você vai ter que caracterizá-lo, tá? Então, não use esses quatro verbos. Um exemplo. Veja esse problema. Com que barreiras sociais se deparam as mulheres para ascender a funções gerenciais no setor bancário no estado de Minas Gerais na segunda década do século XXI? Então, veja. O que esse problema está dizendo? Ele quer identificar as barreiras sociais que as mulheres encontram para chegar na função de gerência em bancos do estado de Minas Gerais no século XXI. Objetivo geral. Identificar barreiras sociais à ascensão das mulheres a funções gerenciais nesse setor, setor bancário. Então, veja. Que o problema, ele é da forma interrogativa e eu estou apresentando o problema. O objetivo geral é a forma como eu vou responder aquele problema. Então, como que eu vou responder aquele problema? Ou seja, encontrar ali a hipótese, testar a hipótese, identificando se existem mesmo essas barreiras sociais para a ascensão das mulheres nesse setor para a gerência. Então, veja. Num caso, eu pergunto quais são as barreiras e no objetivo geral eu digo que eu quero identificar exatamente essas barreiras, tá? O objetivo específico. Uma vez que eu quero identificar as barreiras, eu vou precisar primeiro verificar o nível de participação das mulheres em função de gerenciais nesses bancos, lá em Minas Gerais, nesse século XXI. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, olha, como essas mulheres, como as mulheres empregadas nos bancos de Minas Gerais durante o século XXI, como elas estão posicionadas, né? Trabalham ali no caixa, são gerentes, são, sei lá, supervisora. Enfim, qual é a colocação dessas mulheres, na maior parte das mulheres ali nesses bancos? Veja, se nesse primeiro objetivo específico, quando você for realizar esse objetivo específico, esse autor, essa autora encontrar que as mulheres, a maior parte das mulheres estão aí ocupando o cargo de gerência, inclusive num percentual muito próximo, ou igual, ou superior ao dos homens, o trabalho perde sentido, concorda comigo? Então, aqui a ideia dela, ou dele, né, do autor, é encontrar a participação das mulheres, o percentual mesmo aí de participação das mulheres no cargo de gerência. A partir disso, ele vai fazer o quê? Verificar se existe relação entre a participação dessas mulheres, o nível de participação, com as características de cada uma das instituições, tipo Itaú, BMG, Banco do Brasil, enfim. As características institucionais de cada uma dessas organizações, se elas impactam na quantidade de mulheres que chegam ao cargo de gerência. Tá? Essa que é a ideia. E poderia ter aqui um outro objetivo específico ainda, se quisesse. Identificação, um exemplo, né? A identificação das características específicas de cada instituição. Quais são as características diferentes entre elas, né? E aí sim, você chegaria nessa relação entre as duas coisas. Mas vejam, eu tinha aqui o problema, que era saber se as barreiras sociais presentes nas instituições bancárias influenciavam na chegada das mulheres às funções gerenciais. O objetivo é exatamente identificar essas barreiras à ascensão das mulheres. O objetivo específico é identificar como as mulheres estão posicionadas hoje, lá no mercado de trabalho dos bancos. E, por fim, relacionar as características de cada banco com, porque daí você tem as barreiras sociais, com a presença das mulheres mais ou menos aí na posição de gerência. Tá? Outro exemplo. Os debates políticos televisivos, em véspera de eleições, influenciam de maneira decisiva a intenção do voto do eleitor brasileiro? Então, é o seguinte, sabe aqueles debates de televisão dos presidentes? Então, será que esses debates realizados na véspera ali do dia da eleição, do dia do voto mesmo, será que eles influenciam de forma decisiva a definição do voto do eleitor brasileiro, ou seja, para quem ele vai votar, para presidente? O objetivo geral, determinar o grau de influência dos debates políticos televisivos sobre a intenção de voto do eleitor brasileiro. Então, veja, aqui eu estou perguntando se o debate influencia na decisão do voto, e aqui eu estou dizendo que eu quero determinar exatamente isso. Qual é o grau de influência desses debates na intenção de voto do eleitor brasileiro? Para chegar nesse objetivo geral, tem que apresentar os específicos, olha só. Mensurar os índices de audiência desses programas junto ao público eleitor. Depois, determinar distinções de classe social em razão da grau de influência desse programa. Verificar se há relação entre as variáveis gênero, grau e instrução e outras características demográficas e o grau de influência sobre a intenção de voto. Então, depois de realizar esses três objetivos, é que eu posso atingir o objetivo geral. Certo? Espero que tenha ficado claro e qualquer outra dúvida que vocês tiverem, pode me procurar. Só lembrando que o objetivo geral está ligado ao seu problema. Não se esqueçam disso. E o objetivo geral nada mais é como a forma pela qual você vai trabalhar aquele seu problema, como você pretende respondê-lo. Então, você faz a pergunta e como você pretende responder essa pergunta, como você pretende testar a sua hipótese. E o objetivo específico é a forma específica como você vai executar o objetivo geral. Tá bom? Até mais!